Mas a Tainara comentou outro aspecto importante, que é a questão da atividade física, né Tainara? Como é que vocês trabalham isso lá? Para quem participa da Unimed Saúde tem esse benefício de participar de exercícios orientados com profissionais da área. Então eles fazem uma avaliação primeiro com o cardiologista de referência para avaliar qual é o nível de atividade que esse paciente pode fazer. Depois disso passa pela avaliação corporal com os profissionais e são encaminhados de acordo com a necessidade. Então aqueles com mais restrições vão para hidro ou para um alongamento ou o grupo reabilita, que é um trabalho feito pela nossa físio para pacientes com sequelas de AVC, enfim. E temos a academia, que é o mais procurado, muito famoso, onde eles têm tanto atividades de força resistida quanto aeróbico também. Tudo com o intuito de melhorar a qualidade de vida. Então os exercícios são pensados para isso. E sabe-se que pelo menos 150 minutos de atividade física por semana é o mínimo recomendado para que você tenha benefícios, melhora na questão de saúde em si, colesterol e tudo mais. Música